Fala other players! Beleza galera, tudo jóia? Começando aqui um vídeo de farmacimento 22 Trazendo pra vocês galera, um mapa muito top aí, muito show mesmo Pra quem gosta de mapas aí completamente limpos, mapas livres aí de poluição visual Você quer construir suas coisas, que mapa da hora mesmo, pequeno Então galera, esse aqui é o mapa pra você, então assista o vídeo aí pra ver o que tem no mapa Se é legal, as ideias que você pode ter aí, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo! Bom galera, esse mapa aqui, ele é um mapa bem simples, ó Tem só um caminho aqui, umas árvores pra gente começar Se você quiser realmente começar do zero sem nada Um pasto aí pra você trabalhar com grama Realmente é um mapa bem legal, ó Pra você montar sua fazenda, seus pontos de venda Tudo que você precisa no mapa, você pode colocar Já tem aqui também as coisas, ó Que são meio que obrigatórias que tem em todos os mapas Pra que a gente consiga ganhar dinheiro e fazer alguma coisa Aqui, ó Biogás aqui e tal, ó Tem umas vendinhas, a loja Os veículos aqui, porque eu coloquei no mais fácil, tá galera? Aí nós começamos aí com bastante veículos, ó Até coisas desnecessárias aqui, no momento Mas, ó A gente consegue trabalhar com grama aqui, ó Isso, né? Isso é bom Tem bastante árvores, ó Olha o tanto de árvore reta aí, ó E um pasto aí, ó Gigante, cara A pessoa sei pegar tudo isso aqui de grama, véi E temos um bosque ali de só árvores, ó Tem até um caminhãozinho aqui Pra gente chegar lá, pra vender as... Cortar as árvores, né? Pra vender Aqui, ó É bastante árvore, cara E é só daquelas árvores boas mesmo, ó Pra cortar Grandonas Tem um caminhãozinho por dentro As traginhas Ó, dá pra... Pra começar do zero mesmo Sem nada, cara O mais difícil Cês tão ligado Que dá Aqui, ó Só começar a vender essas árvores doidado aí, filhos Ganha dinheiro rapidinho Consegui construir sua fazenda aí, ó Ali é o limite do mapa, né? Essa borda aí, ó A gente consegue até ver, ó De um canto a outro, ó Pra vocês verem que realmente não tem nada, cara Aqui está o desenho do mapa Que a gente começou Aqui é onde fica as lojas O cantinho E aqui o bosque Então é esse mapa que é essencial pra você E construir sua fazenda, cara Do zero Fazenda gigante aí, ó Dá pra construir campos Quem tem... Quem usa o cosplay faz campos personalizados aí Seus trabalhadores encontrar o campo facilmente Cara, eu gostei Que interessante aí Mapa limpo, liso Sem nada Pra ficar atrapalhando aí A gente construir isso que a gente quer O ruim Esse mapa aqui é o trânsito, né? Ó o cara voando aqui, ó Trânsito realmente não vai ter como Porque não tem estrada, né? Mas também não vai ter os carros pra ficar enchendo o saco, né? Aí aqui, cara A gente pode colocar as coisas Fazer... fazer a... A fazenda aí, ó Tem todas as coisas que a gente precisa aí Nivelador aqui Decoração Animais, produção Estruturas, ó Pra gente construir a fazenda Cilos Cara, não... Não tem o... Não precisa de mais nada Essas coisas que a gente faz Tem mods na internet aí Com outras coisas interessantes também Que a gente pode colocar Então realmente é um mod que vale a pena aí É um mapa bem interessante Eu gostei Vale o... O... O like aí Vou deixar, como eu sempre deixo, né? O link aí Do mod hub, né? No site Também se você quiser baixar dentro do jogo O nome é Avon Valley O nome desse mapa aqui Tá, galera? É só digitar lá Avon Deve aparecer no mod hub Ou no jogo Você procura lá em mapas também Que aparece facilmente Pra você baixar Beleza? Deixa no comentário fixado aí O link Se quiser baixar, tá? Beleza, galera? Bom, então é isso Espero que você tenha gostado Já deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Perceba a notificação Compartilha o vídeo Dê valeu também Que ajuda bastante o canal, tá? Eu vou ficando por aqui Então, falou Valeu É nóis Tamo junto, galera! Tchau 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 Tchau